Olha, pra quem chegou agora a gente vai falar de distúrbios alimentares, mas há pouco antes de ir pro break eu fiz uma introdução até pra que você entenda que muitas vezes você já ouviu a respeito de distúrbios alimentares e alguns a gente sabe exatamente o conceito, os reconhece quando a gente fala de anorexia, de bulimia, mas a gente quer ir além nesse papo de hoje. Então façam suas perguntas, questionem, é um assunto polêmico, mas eu acho que isso que é bacana gera dúvidas, mas ao mesmo tempo gera uma discussão, gera um debate. Por isso a gente convidou a doutora Ana Priscila Sog, que é endocrinologista, bem-vindar mais uma vez. Prazer tê-la aqui. E o queridíssimo psicoterapeuta, doutor Tomás, o bem-vindo mais uma vez também. Obrigado pelo convite. Muito bom bater papo com vocês, ele que tem uma carreira e uma vida, que convivendo aí com meninas, você que trabalhou com muitas modelos muitos anos. É só isso que eu faço, né? É, então, que tem essa experiência mesmo de estar muito próximo de pessoas que muitas vezes podem ter um distúrbio alimentar. Eu queria introduzir nosso papo te perguntando, doutor, o seguinte, o que é hoje considerado um distúrbio alimentar? Como a gente classifica que uma paciente, então, está com um distúrbio alimentar? Veja, um transtorno, um distúrbio é um transtorno alimentar, é uma grave alteração da relação da pessoa com a comida. Então, você tem anorexia nervosa, porque veja, o termo anorexia é um termo que é ausência de fome. Não é verdade. A pessoa passa fome de propósito para emagrecer. Ela tem fome, né? Sim. E mesmo estando muito magra, ela continua se vendo gorda, total ou parcialmente. É como se entre hélio e espelho tivesse uma lente que deforma. Então, a menina pesando 30 quilos, ela pode dizer, eu estou gorda. Veja, anorexia não se preocupa com estria, com celulite. Ela tem uma obsessão pela magreza. E quando ela recusa em manter esse peso abaixo de 85% do peso prescrito, a gente já... Depois entra um processo. Com a continuidade dessa coisa, ela entra em amenorréia. Quer dizer, ela para de menstruar e para mais de três meses de menstruação, de ausência de menstruação, já se define como amenorréia. E a coisa vai progredindo. Quer dizer, a anorexia, ela tem uma... É muito difícil tratar porque ela diz, eu não estou doente, eu estou gorda. Então, o médico, psicólogo, nutricionista são os grandes inimigos que o tratamento a levaria... A comer. A comer. A ganhar o peso, que ela precisa disso para... Porque existe um índice muito elevado de mortalidade na anorexia. 30 quilos é um absurdo. Né? Um adulto, uma adulta pesada. Sim. 30 quilos, uma pessoa, né? Agora, doutora, a gente estava aqui conversando até antes do break e isso passa pela minha cabeça. O que acontece com a parte neurológica de uma paciente, então, que tenha um dos distúrbios, que seja anorexia, bulimia, não sei se tem uma diferença quando a gente está falando dessa parte neurológica. É produzida alguma substância que a leve pensar desse jeito? Como chega num nível tão grave como esse? Eu acho que, Carol, até antes de a gente começar, falar um pouquinho sobre essa questão de fisiologia, complementando só, a gente hoje teve uma abrangência, uma expansão do que a gente considera como transtornos alimentares. Então, a gente fala muito sobre anorexia, bulimia, mas hoje a gente fala também muito sobre distúrbios de compulsão alimentar, que são patentes extremamente compulsivas, que elas comem, se sentem culpadas, perdem o limite e muitas vezes estão obesas. E alguns estudos e alguns autores mais recentes consideram até a obesidade também como um distúrbio de comportamento alimentar. É lógico que a obesidade, ela também envolve outros fatores muito mais amplos, como genética, metabolismo, mas também, muitas vezes, apresenta uma alteração de comportamento. Respondendo um pouquinho o que você me perguntou, eu falo, mas Fri, como que ela pode se ver obesa, se ela é magra? Como que acontece esse distúrbio? Então, cada vez mais a gente sabe sobre neurofisiologia cerebral, como funciona, como acontece e as áreas que regulam, tanto a parte de saciedade, quanto a parte de satisfação, como a parte, inclusive, de prazer. Então, cada vez mais a gente vem falando que esses comportamentos alimentares, eles são distúrbios relacionados, muitas vezes, com a capacidade dele de recompensa, com a capacidade dele de sentir prazer e vontade. Então, a gente, olhando alguns estudos, né, de ressonância magnética funcional, a gente percebe que esses pacientes, quando comparado com indivíduos que não têm o mesmo problema, apresentam uma ativação cerebral diferente. A gente, eu acho que a gente tem os ilustres aí do cérebro, porque, gente, isso é uma coisa muito interessante. O que, então, esses pacientes têm nessa apresentação? Tem um trabalho que é muito interessante, que é com adolescentes, ou seja, a gente tá pegando meninas jovens, que ainda não tiveram uma maturidade, experiências, né, não estamos falando de uma vida adulta, mas, adolescentes com bulimia e adolescentes sem bulimia. E fizeram um exame de ressonância magnética funcional, só pro público entender um pouquinho o que que é esse exame. Ele ativa, dependendo da área que eu tô ativando, eu consigo ver essa imagem sendo acesa no exame de ressonância. Então, colocaram uma imagem de milkshake. A área de vontade dessas pacientes com bulimia acendeu de maneira considerável. Enquanto as pacientes sem bulimia e magras, com peso dentro da normalidade, a área acesa era muito pequenininha, ou seja, as bulimicas tinham uma vontade, era como se tivesse uma unha encravada. Fica acendendo. Enquanto ela não comer, ela não consegue, porque está acendendo aquela área de vontade. Aí, a segunda parte do estudo é que dão um milkshake pra essa paciente. Aí, ela toma um milkshake. A área de recompensa dela acendeu um pouquinho. A área de recompensa da adolescente magra acendeu muito. Então, ao mesmo tempo que ela não consegue controlar a vontade, ela precisa comer, ela também, quando come, ela não sente esse prazer. É como se ela precisasse continuar comendo muito mais pra conseguir acender essa área. E aí, vem a culpa. Porque depois ela comita. Porque ela acabou de ter um episódio compulsivo. Então, esse controle neurológico, ele é muito importante. A gente está aprendendo cada vez mais como ele funciona. Porque muitas vezes a gente fala, né, por que ela não se controla? É só ela... Sim, fácil. Mas não é, é algo físico. É uma compulsão, uma urgência. É uma urgência daquilo. Sabe, ela tem um grau de ansiedade elevado e na medida em que ela se dirige ao alimento, ela tem naquele momento um alívio provisório dessa tensão. Mas depois vem a culpa, vem a... Sabe, é... Agora, é importante a gente abordar também um pouquinho os fatores culturais que desencadeiam na nossa época essa coisa toda. É verdade. E as redes sociais acabam ajudando. Você sabe, o transtorno alimentar já existia na Idade Média, aquela santa, Santa Catarina de Siena, que era... Queriam se purificar. Candidatas à santa, né? Para você ter uma ideia, com o movimento de emancipação feminina, tudo isso, de 70 para cá, tem algumas pesquisas assim, feitas nos Estados Unidos. Todas as mísseis de 70 para cá tem índice de massa corporal abaixo de 18,5. Se elas não forem autenticamente assim, elas serão consideradas subnutridas. Se você pegar alguns ícones de beleza, que é a Marta Rocha, Miss Brasil, 1954, vice mundial. Ela tinha 1,70m, pesava 56kg. Hoje é Gisele, 1,79m, 52, 53kg. Alguém que visse a Marta Rocha hoje, numa agência, diria, essa menina é muito gorda. Pode... Marilyn Monroe seria tido como muito gorda. Porque tinha o bumbum, a cintura... Porque ela tinha um outro tipo. O índice de massa corporal dela era 20, alguma coisa. Hoje, estão abaixo de 18. A anorexia bulimia era uma... não que não acontecesse no mundo inteiro, mas ela era muito mais característica da população ocidental. E hoje a gente vê artigos de revisão mostrando como existe um aumento da incidência desses distúrbios alimentares agora na população asiática. Você sabe que tem uma pesquisa muito interessante feita pela Universidade de Harvard, pela Annie Baker, uma pesquisadora. Em 1995, nas Ilhas Fiji, ia começar a televisão. Ela fez um levantamento lá, a equipe fez, e não havia grande preocupação das mulheres com forma física, com dieta. Três anos depois, 69% das mulheres apresentavam aquela coisa, faziam dieta, e um oitavo tinha comportamentos bulímicos. Olha, mas... Você vê o peso que tem. Tem um outro estudo mostrando assim nos Estados Unidos. 80% das mulheres que aparecem na televisão estão abaixo do peso. 15% no peso e 5% acima, fazendo papéis jocosos. Veja, outra coisa é a questão do padrão, que se fala... o que é padrão? É um atributo que 50% das pessoas possam ostentar. Então, correr os 100 metros em menos de 10 segundos é fantástico, mas não é padrão. Não é padrão. A inteligência do Einstein é maravilhosa, mas não é padrão. Os ícones de beleza hoje, quais são? Modelos e atrizes. Mas é um atributo físico, um biotipo que 1%... E blogueiras agora, então... E blogueiras. 1% das mulheres possam ostentar no mundo todo. Então, a primeira coisa é que o padrão não é padrão. Certo? Sim, sim. Não, mas essa sua frase... É uma exceção genética. Mas eu queria entrar num assunto que é o seguinte, a gente entende e está muito claro que isso são distúrbios e que isso é considerado doença. Só que então, eu fico pensando o seguinte, dentro dessas doenças que a gente está colocando aqui, tem um ponto em comum, que essas meninas, essas mulheres querem ficar magras ou já estão e não conseguem se ver como estão. Então, o ponto em comum é o fato de diminuir o peso, de ter um emagrecimento. E aí, me pergunto, com tantas hoje alternativas, e o Você Bonita é uma delas, que a gente traz sempre profissionais tão competentes como vocês, doutor endócrino, já veio falar sobre dietas aqui, com tantos recursos que a gente tem atualmente, atividade física, alimentação saudável, qualidade de vida, procurar ter saúde antes de tudo. Como então, para ficarem magras, vem o distúrbio antes de todas essas outras coisas que são recursos importantes que a gente tem? Isso eu me pergunto. Todas elas serão, e pergunto para vocês como profissionais. já tentaram emagrecer de maneira saudável? Isso é uma coisa em comum entre elas? Na verdade, Carol, acho que duas coisas a gente tem que levantar, né? Então, a gente acabou de falar que a ressonância dessas pacientes são diferentes. Então, a gente vê hoje que aproximadamente 50% do risco de alguém ter bulimia ou anorexia tem uma causa genética. Então, ou seja, ela já tem uma predisposição para isso. Ela tem ativação cerebral diferente e também tem um comportamento diferente. Então, são geralmente pacientes que são mais depressivas, mais perfeccionistas, mais intrusivas. Então, tem uma característica comum, não a todas, mas que a gente pode observar em grande parte delas. E sabendo dessa predisposição, eu acho que são duas coisas que é importante falar para o telespectador. A grande parte dos distúrbios, eles são atrasados no seu diagnóstico. Então, a pessoa tem aquilo há muito tempo. Ninguém faz o diagnóstico, muitas vezes, por uma falta de conhecimento ou por uma falta de percepção da imagem, porque todo mundo emagrece hoje, né? Então, ela também está emagrecendo. Só que hoje, quando a gente vai olhar estudos de literatura, quanto mais precoce é o diagnóstico, quanto mais precoce é o tratamento, melhor é o resultado. Então, essa atenção de familiares e de pais, sim, devemos ficar saudáveis, sim, devemos fazer uma alimentação saudável, com uma dieta saudável, atividade física, mas estar sempre atento para esse excesso, né? O quanto que isso está virando uma obsessão da pessoa, o quanto, às vezes, ela se priva de muitas coisas, e ficar atento e realmente pedir ajuda para o profissional, para que possa começar o tratamento precocemente. Tá. Então, não é aqui que está julgando, né? Minha pergunta não foi nem a questão julgar quem passa por isso. Eu quero até mandar um beijo. Eu tenho uma fã muito querida, que é a Amar Belarmino, que assiste sempre, que ela está vencendo a anorexia, me escreve todos os dias, eu acompanho as fotos dela, uma linda, um beijo para você, fazendo os pratos saudáveis do Você Bonita, que eu me lembrei, inclusive, do caso dela, com esta mudança para conseguir, porque não é porque ela vai ganhar peso agora, que ela está vencendo a anorexia, que ela vai comer batata frita, que ela está fazendo uma reeducação alimentar agora com alimentos ótimos. O curso é crônico, ela está sujeita a uma série de recaídas. Então, porque é muito importante ver, como a doutora falou, o patológico é uma exacerbação do normal. Entende. É normal você fazer uma dieta, você fazer exercício, tudo. Só que nos transtornos alimentares, isso vem de uma forma exagerada. Tá. Inclusive as pessoas que ficam duas, três horas na academia. Sim. Se ela não for atleta... É, não faz sentido. Aquela que o dia que não faz mil abdominais, fez 999, sente culpada. Entende. Não rendeu nada, sabe? E é irracional. E muitas vezes a pessoa não percebe. Exatamente. Então, por isso que é muito importante, amigos e familiares, porque para ela é normal, porque olha, puxa o fio, fazer mils para manter o peso. Só fizer 999. Ela não é racional. Não. Entende. Então, esse olhar das pessoas ao redor, é realmente o que a gente convida as pessoas que estão assistindo o programa a sempre estar. Tanto do ponto de vista de anorexia, quando a gente está falando em perda de peso, mas por exemplo, bulimia e compulsão, eles não perdem peso. Mas tem uma alteração de comportamento, tem problemas como aumento de colesterol, problemas psíquicos, como depressão, baixa autoestima, pelo fato, fora muitos pacientes compulsivos que acabam virando obesos pelo fato da compulsão. E aí você tem uma, por exemplo, 2% na população normal. Segundo o estudo, pode chegar a 56% na obesidade. Então, tem uma série, por exemplo, na bulimia. Tem estudos mostrando que a bulímica demora de 5 a 7 anos para procurar ajuda. Ou seja, até lá a vida dela pode ter passado por uma... A saúde dela, a vida dela, a vida social, tudo isso, pessoal, pode ter passado... E externamente ela pode mostrar que está ótima, mas provavelmente quando ela se depara com ela mesma, a baixa autoestima, a tristeza, a depressão, então ela não está bem. Agora eu te pergunto, doutora, quando chega num consultório, não vamos falar de um caso tão grave assim, 30 quilos e tal, que é uma coisa até que sem ver os exames dessa paciente, olhando para ela, você já sabe que tem algo de errado. Perfeito. Mas aquela que você não sabe, mas que talvez tenha um distúrbio aí. Esses exames, eles respondem essa expectativa do distúrbio? Você consegue ter uma resposta em exames também ou não? O que a gente consegue ver nos exames de sangue? Então, a gente pode ver uma desnutrição, uma alteração hormonal, como ele mesmo falou, grande parte dessas pacientes que perdem muito peso podem entrar em amenorréia, que é essa ausência de menstruação. E aí, essa bagunça hormonal, a gente consegue ver uma anemia, uma deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina B12. Isso eu consigo ver nos exames. Tá. Mas muitas vezes, o paciente que vem, às vezes, para perder peso, ou começa a fazer... O diagnóstico é clínico. É observando o paciente, acompanhando ele e percebendo essas peculiaridades do comportamento dele. Tá. E não, isso não é só interessante, gente, mas pelo que dá para entender, é uma bola de neve, que é sem fim. E para se recuperar é muito difícil, né, doutor Tomás? Veja bem, a anorexica, ela começa uma dieta bem orientada pela médica, pela nutricionista, ela diz, ah, eu vou, corta a carne vermelha. Vou furando aqui, vou furando aqui. Aqui, se ela me conhecesse, ela não me daria tanta comida e corta, mas não sei o quê. Daqui a pouco, essa coisa vira um jejum autoinduzido, água e alface. Nossa. Então, uma pergunta que você fez, a dificuldade de prevenção é muito grande. Porque você convive, a área de saúde, sozinha, não tem força para fazer isso. Então, nós precisamos do apoio de empresas, de programas como o seu, no sentido de chegar nessa pessoa. Porque lá do preventivo, pensa bem, a bulímica demora, a anorexica vai dizer, eu não estou doente, eu estou gorda. Quer dizer, sempre cabe um quilo a menos na cabeça da anorexica. Entendi. Fazendo aí um jejum prolongado, uma dieta maluca, que é o que a gente já falou tantas vezes que não dá certo. Para você ter uma ideia, em centros de hospitais, a anorexica tem que ser pesada nua. Porque ela pode botar peso no bolso, ela diz para a enfermeira, olha, eu tenho vergonha de comer em público. E muitas vezes é muito importante essa internação mesmo da paciente. Porque você pode orientá-la no seu consultório, ela até reconhece para você, sim, doutor, eu sei que eu estou com um problema, eu vou seguir o que você está me orientando. Ela chega em casa e não consegue. É. Ela realmente não consegue fazer aquilo. Então, alguns pacientes, em casos mais extremos, tanto de mulimia quanto anorexia, às vezes é necessário essa internação para esse acompanhamento, para monitorização. Tá. Quando não tem um acompanhamento familiar. Sem dúvida. Agora, essa mudança, a gente vai colocar até uma perguntinha do público para fechar, né? Nossa, Mara, ficaria aqui tanto tempo mais, tanta coisa para a gente falar. Mas assim, essa mudança até neurológica, a gente não olha para uma pessoa e sabe que ela tem essa mudança. Então, por isso, tamanha dificuldade de prevenção de um distúrbio como esse. Mas vamos colocar a perguntinha do público para a gente concluir. Quem escreveu para a gente? Olha lá. Um beijo, Sabrina, obrigada. Essas pessoas que têm visão distorcida de si mesma, também veem os outros da mesma forma? Uma pergunta, e aí? O que vocês dizem sobre isso? Pode ver os outros da mesma forma. Quer dizer, tem anorexicas, inclusive, que dizem, eu não consigo sentar perto de uma pessoa gorda. Ai? Porque ela acha gorda. É uma fobia. É uma fobia? É uma fobia contra o peso. Elas sentem medo. Uma lipofobia, vamos dizer. Exatamente. Se eu ficar perto dela, eu vou engordar. Coisa do tipo. É, ou aquele alimento é gorduroso, eu tenho medo. É uma fobia mesmo. A gente não tem fobia de avião, que a gente tem um ataque de ansiedade. Ela tem uma fobia relacionada ao peso. Eu entendi. Mas grande parte das vezes, ela se vê daquela forma. Mas as outras pessoas, elas se vêem de uma maneira normal. Também, também. Existe isso. Vamos fechar. Vamos colocar a foto da esposa do Tiago Leifer, linda, que há pouco tempo, enfim, contou na mídia, contou na Fatima Bernardes. Tem foto dela, Amar? Tá aí, olha. Daiana Garbim. Gente, linda, linda. Uma princesa. Ela foi para o ar contar que... A gente tem dois minutos, tá? Para a gente concluir. Que ela é incomodada com isso, que ela sofre com isso há muitos anos. Quem diz uma coisa dessas? Como é que a gente explica isso? Pois é. Até existe um quadro chamado transtorno desmórfico corporal. Que é uma alteração da forma pela qual... É um defeito físico, facial, corporal, que só ela vê. Entendi. Médico, especialista, não... Ninguém vê. Ela se enxerga dessa forma e voltando naquela importância da questão genética, sim, da predisposição, mas também do meio externo. Então, esse meio externo, ele influencia consideravelmente. Ela trabalha em televisão. Pacientes magras que vão, que estão, se sentem gordas, vão para um ambiente magro, se sentem melhor. Então, esse público, essas pessoas com quem andam, tanto do ponto de vista de obesidade, quanto do ponto de vista de magreza, interfere. Faz diferença. Olha só que loucura. Gente, muitas coisas mais para falar, mas é claro que eles voltam sempre querida. Doutora Ana Priscila Sog, a endocrinologista. Eu vou deixar um site para vocês, que é Clínica Bio Vita. Tudo junto com dois T's, clinicabiovita.com.br. E o Dr. Tomaso, queridíssimo também. Tem o site dele, www.tomaso.psc.br. Nas redes sociais, vocês já encontram agora. Para a gente concluir, o mais importante é procurar ajuda. E a ajuda é multidisciplinar. Sem dúvida. Como hoje foi a nossa pauta, né? E assim a gente consegue, claro, não só resolver o problema, mas pensem nisso. A gente tem tanta coisa hoje, né? Atividade física, a alimentação saudável. É difícil, é difícil, mas vale a pena, né? Vale a pena. O final é um final que você vai ver nos seus exames e na sua saúde. Vai estar, ó, no seu rosto. Mas procure ajuda. Quem quiser saber mais, gente, a gente volta a falar do assunto. Daqui a pouquinho, algumas outras pautas. Um beijo, obrigada pelo carinho. A gente volta amanhã. E aí